Carreiras jurídicas. Se formar em Direito ou Serviços Jurídicos e Notariais? Qual é o melhor caminho? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho, sou graduado em Serviços Jurídicos e Notariais pela Uninter e pós-graduando em Direito Contratual. E esse é o Portal Paralegal, o primeiro canal brasileiro com conteúdo voltado. Apenas para os paralegais e graduados em Serviços Jurídicos e Notariais. Pessoal, essa pergunta é muito recorrente. Eu vejo muitos alunos tendo essa dúvida. Pessoal, quem entra na faculdade, mas não sabe. Será que eu faço Serviços Jurídicos? Será que eu faço Direito? O que é melhor? Qual o melhor caminho a seguir? Então, esse papo vai ser direto, vai ser reto, como todos os papos nossos aqui. Só que esse aqui eu vou puxar também para o campo da lógica. Vamos lá? Pois bem, pessoal. Vamos analisar o seguinte. É uma coisa bem simples. Hoje em dia, todo graduado em Direito tem sim dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Está muito saturado. Como vocês sabem, não é fácil. Primeiro, ele vai ter que tirar o AB se ele quiser advogar. Não é uma prova fácil. Tem que estudar bastante para conseguir passar. E aquele graduado em Direito que não tem o AB fica um pouco amarrado, não consegue trabalhar por conta própria, com exceção daqueles que trabalham com correspondência jurídica e atividades extrajudiciais, assim como nós, graduados em Serviços Jurídicos. Então, você para e pensa o seguinte. Vamos pensar pela lógica. Se está difícil para o graduado em Direito entrar no mercado de trabalho, será que vale a pena mesmo fazer 5 anos de faculdade pagar um valor alto e ainda, por cima, ser presencial? Porque não existe faculdade de Direito à distância, tá, pessoal? É só presencial. Então, para e pensa bem. Será que vale a pena ficar 5 anos na faculdade, pagar um valor alto e ainda assim, no final de tudo, você não conseguir entrar no mercado de trabalho? Claro, pessoal. Se o seu foco for concurso, prestar concurso para delegado, para promotor de justiça e etc., vale a pena, sim, se graduar em Direito. Porque essas carreiras jurídicas, né, essas carreiras de concurso, é necessário ser graduado em Direito. Não basta ter apenas graduação. Tem que ser a graduação específica em Direito. Então, se o seu foco for esse, não tem o que pensar. Vai fazer Direito, tá, de uma forma ou de outra. Senão, você não vai conseguir ser delegado, vai conseguir ser promotor, não vai conseguir ser juiz, tá? Agora, se você não tem pretensão com concurso, você quer carreira jurídica, você quer trabalhar no ramo que você acha legal, você acha bacana, eu não sei se valeria a pena se formar em Direito no momento. Eu acho mais sensato fazer o seguinte. Hoje em dia, para se formar em serviços jurídicos, você não precisa estar presencialmente numa faculdade, tá? Dá para se formar à distância. A maioria das pessoas se formam à distância, assim como eu me formei à distância. O valor da mensalidade é bem mais baixo que uma faculdade de Direito, tá? São apenas dois anos de graduação, você vai se graduar nesse período, e aí sim, se você pegar a lógica do custo-benefício, você vai demorar menos para se formar, vai pagar menos, e aí sim você pode tentar se inserir no mercado de trabalho, tá? Você se formou, conseguiu se inserir no mercado de trabalho? Ótimo, legal. A partir do momento que você estiver inserido no mercado de trabalho, já estiver trabalhando, você para e pensa, tá legal para mim? Não. Então, acho que eu vou fazer direito. Porque vocês sabem, a nossa graduação deixa a gente trabalhar em determinadas áreas jurídicas, porém, não podemos trabalhar em todas, tá? Então, é um pouco limitada. Se essa limitação estiver te atrapalhando a ganhar dinheiro, a alcançar outros voos, aí sim, pessoal, você pode pensar em fazer direito, certo? E algumas matérias que você fez em serviços jurídicos e notariais irá abater nessa graduação de direito. Portanto, é mais sensato, né? Puxando pelo campo da lógica, é mais sensato fazer serviços jurídicos primeiro, certo? É menos tempo, você vai gastar menos dinheiro, e aí você vai tentar se inserir no mercado de trabalho. Conseguiu? Tá legal? Se adaptou? Porque tem muita gente também que faz direito, entra no mercado de trabalho e não se adapta, não gosta. Então, você vai gastar menos com serviços jurídicos e notariais, tá? E vai tentar se inserir. Gostou? Achou legal? Quer alçar outros voos? Aí você pode, sim, fazer uma graduação em direito e ainda conseguir um abatimento, tá? De matérias. Mas, pessoal, não são todas as faculdades que aceitam esse abatimento, tá? Você tem que buscar uma que realmente aceite, que vai ver as matérias que você já cursou em serviços jurídicos e notariais para bater no seu curso de direito, beleza? Então, papo reto. Creio eu que é mais interessante fazer hoje serviços jurídicos e notariais, tentar se inserir no mercado de trabalho, e após isso, você pensa, é melhor fazer direito ou uma pós-graduação, que seja. Certo? Então, é isso, pessoal. Se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça, inscreva aqui nesse canal, pessoal. É só aqui que você vai encontrar esse conteúdo voltado ao curso de serviços jurídicos e notariais. Beleza? Chamo o Júnior Branquinho. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.